Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13 Os discípulos interrogaram Jesus, por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes, Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram Antes fizeram com ele quanto quiseram, do mesmo modo farão sofrer o filho do homem Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista Caro irmão, cara irmã Leitura da palavra de Deus Deve ser uma leitura inteligente, perspicaz A volta de Elias Não acontece como uma reencarnação Até porque nós cristãos não acreditamos em reencarnação A volta de Elias se realiza na missão Que foi vivida por João Batista De preparar o caminho do Senhor E ele veio com aquele zelo profético Com aquela força Que caracterizava Elias Muitas vezes a discussão E algumas pessoas que tem Perspectivas diferentes de compreensão Que tem uma fé outra que não é nossa Muitas vezes utilizam Esse texto Para defender doutrinas Peregrinas Que não são doutrinas da igreja católica Nem de qualquer igreja cristã Porque nos sugere uma leitura Inadequada Incompleta Da Sagrada Escritura Nós Precisamos entender O conteúdo principal do que Jesus Disse hoje Efetivamente João Batista Que veio anunciar Verdade E proclamar a preparação Do caminho do Senhor Não foi bem aceito O próprio filho do homem Que é Jesus Vem E Vão fazer dele o que quiserem E até hoje Quem é coerente na vivência E no anúncio da palavra de Deus Certamente Experimentará as suas dificuldades Não temos direito É de voltar atrás Na nossa escolha De seguimento de Jesus Palavra de vida eterna Tchau Abonç ticket